Música Fala bandas gamers youtube, hoje estamos aqui de volta para mais um vídeo e dessa vez estamos aqui para um vídeo de curiosidades Eu não costumo trazer vídeos de curiosidades, mas caso vocês gostarem eu posso estar trazendo para vocês Hoje eu vou estar ensinando vocês a como fazer um baú indestrutível, exatamente indestrutível Os seus problemas com seus amigos acabaram, eles não vão estar mais podendo destruir o seu baú Mas então bora para as nossas engenhocas, primeiramente você vai pegar as pedras e fazer elas em forma de pirâmide Logo mais vamos quebrar esse bloco que ficou no meio Quebrando o bloco que ficou no meio você vai botar uma, duas obsidians, exatamente uma em cima da outra Sobrou um bloco de pedra, certo? Você vai botar um bloco na frente Agora sim está concluído Vamos fazer a ligação dos trilhos, soltar o carrinho logo aqui em cima E empurrar, agora ele já ficou aqui dentro E a mágica está pronta Vamos abrir aqui o gamermod para fazer os testes Vamos tirar isso, tirar isso, tirar isso, tirar isso Lembrando pessoal, não podemos tirar obsidia de baixo Porque se a gente tirar obsidia de baixo o carrinho vai cair Vamos aos testes de explosão TNT, isqueiro TNT ativada Baú intacto É importante lembrar também que seu amigo não vai poder quebrar o seu baú Olha só, você pode tentar quebrar de todas as formas que o baú não se parte dali pessoal Isso é muito bom mesmo Missão concluída com sucesso Mas galera o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica Caso vocês tenham gostado não se esqueça de deixar o vídeo com gostei Que é muito importante para o canal Deixa aquele like, aquele favorito que é muito importante Então é isso, um beijão para vocês e eu fui Tchau